Com certeza vocês devem estar se perguntando a minha ausência de vídeos, com certeza né Aí nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês, mas antes eu tenho que mostrar pra vocês algo que Tipo, eu percebi e eu pretendo corrigir aqui no canal São coisas bem simples, mas só que o Mané aqui não percebeu Uma coisa delas é nada mais e nada menos que o drama e o rebaixamento O Youtube literalmente tá querendo acabar com o meu canal, sério O Youtube quer que a gente se... É, tô sem ideia pra gravar, sem motivação, tô mó desanimado, ainda tô sem conteúdo, sem ideias Aí já não sei o que eu vou fazer, sério Eu não achei realmente o meu estilo pra fazer Ah, e outra coisa que não podia faltar né, era a raiva Por favor, pelo amor de Deus, não mandem mais desafio, porque eu não vou fazer Tem pessoa que também não assiste o vídeo até o final, acho que nem sabe do desafio Por causa que eu postei no final do vídeo esse desafio Mas é claro que todo fim tem o seu começo, não é mesmo? E é isso que eu fiz, eu fui lá pro início do meu canal e tirei isso do fundo do vaú E eu quero que vocês aguardem para a vida toda Mas eu não ia abandonar vocês não, sério Vocês me incentivaram, então eu vou continuar Meus amigos em primeiro lugar, meus inimigos Vou embora todos meus inimigos Foi aí que eu concluí que drama não vai me ajudar Desânimo não vai me ajudar A única coisa que vai me ajudar é foco no meu sonho Então agora está na hora de voltar de estilo diferente com esse canal E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui Eu sou o Fael e eu estou começando aqui Eu comecei a entrar errado, pera aí Pera aí que eu comecei a entrar errado, olha Com 19 anos de idade Não sabe fazer uma intro de canal E aí galera, de boa pra quem não me conhece Eu sou o Fael e esse é o início de mais um vídeo E como vocês já viram aí nessa introdução meio ruimzinha que eu comecei a fazer Hoje mesmo, domingo, eu acabei de completar meus 19 anos Sério, muito obrigado pra quem me parabenizou no Facebook, no WhatsApp Ou no meu número antigo que eu acabou bloqueando Inclusive se vocês não tem meu número novo, eu vou deixar aí na descrição Se você é novo aqui no canal, se você quer deixar um presente aí pra mim Já se inscreve aí, já deixa o like também que vai garantir bastante pra mim Vai me ajudar bastante, vai me deixar feliz ainda nesse meu aniversário Com certeza vocês vão ver nesse vídeo segunda-feira que eu tô postando E segunda-feira temos mais um aniversariante Isso aí, um sem vida do outro É a minha escrita desde o começo aqui A Raquel, vou colocar ela fixada aí nos comentários Que eu quero que vocês desejam um feliz aniversário pra ela Aí no vídeo de hoje eu fiz meio que uma pequena comemoração Então eu saí, eu fui jogar bola, eu não comi nada até agora Eu acho que eu vou comer só de noite Enquanto é que esperar porque ainda tá de tarde Aí eu agora quero mostrar o que eu ganhei até agora Por causa que eu ainda ganhei algumas coisinhas que eu quero mostrar pra vocês Por causa que não é todo dia que vocês ganham presente, né mano Eu duvido, velho Então eu vou mostrar aqui pra vocês um por um Primeiramente eu acabei ganhando um jogo de tapete da minha prima Na verdade eu acabei fazendo a sequência errada Nossa mano, você é louco Acabei fazendo a sequência errada Mas de todo jeito O primeiro foi pro segundo, o segundo vai pro primeiro também O, digamos, o primeiro presente Que na verdade foi o segundo Que na verdade era pra ser Ah, vocês entenderam aí Eu acabei comendo, né Por causa que Sabe como é, né Sabe como é Sabe como é Ainda da garota ainda, mano Quem não comeria, velho Quem não comeria antes de mostrar No vídeo que vocês já viram Ou se você não viu A do Max Pfeffer Que eu fui lá no evento do batismo e tudo mais Eu fui junto com a família do Daniel A mãe dele pagou Um churros pra mim E quando eu ia gravar Já faltava um pedacinho assim, ó De um churros Aí foi assim, ah, não vou gravar não E nesse momento Ela já tava pagando Ou seja Comi pago e bem rápido Tava com uma fome de mim Vamos mostrar aqui o meu terceiro presente Foi minha meia E foi uma toalha Ganhei da minha tia E, mano, duvido alguém Não ganhar meia de aniversário Duvido Comenta aí Vocês já ganharam meia de aniversário? Comenta aí Eu sei que vocês já ganharam Sei que vocês já ganharam E toalha bem que eu tava precisando, velho Ainda azul Olha o meu quarto, velho Olha bem pro meu quarto Azul, velho Combina pra caramba comigo esse azul, velho E ainda tava precisando Por causa daquela outra ali Eu vou mostrar pra vocês Ó, pra vocês não falarem merda Isso aqui não é cagada não Do que vocês tão pensando lá Isso aí é preto de mofo mesmo Tá ali na ponta Aqui, um borrão Aqui Eu me enxugava com isso, velho Olha Isso nem é verde Isso aqui é um É um lodo do Rio Tietê Só pode Eu dobrei ela aqui pra vocês verem Olha como que tá Mano Ainda vocês vão comentar aí Falando Mano Como você Usava isso? Gente, era porque a única coisa que eu tinha Eu não ia me secar com uma cueca, né Também Oi, outro Eu também não vou jogar ela fora, né Ela deve Ela tá toda assim Lixo Zoada De todo jeito Mas Eu sei lá Vou arrumar alguma utilização pra ela Sabe? Panos de chão Ou Sei lá Qualquer outra coisa Qualquer coisa Se tiver alguma ideia Deixa aí nos comentários Eu também não vou jogar fora Porque Olha o tanto de roupa que eu uso aqui Quer dizer Não uso Sempre vivo com as mesmas roupas E olha o tanto de roupa que eu tenho Maravilha E atualmente Meu último presente Desculpa Tá jogado aqui Por causa que eu tava fazendo uma separação Aqui Meio doido Foi o presente do meu melhor amigo Daniel Ele apareceu várias vezes aí no vídeo Tudo mais Ele apareceu no último vídeo também Do batismo dele E Mano Gostei do boné Sério Gostei Nunca vi essa marca na minha vida Mas Eu gostei Sério Eu vou vestir aqui pra vocês Verem como fica comigo Até que não ficou tão mal assim É porque eu sou mais acostumado A usar boné de arpa reta E ainda com o boné pra trás Ah mano Isso aqui tá atrapalhando Nem tô conseguindo ver Acho que nem vocês estão conseguindo ver direito Então tá Praticamente assim Toda hora que eu for usar esse boné Eu vou ter que usar pra frente Porque se eu usar pra trás Não dá Sério Não dá Eu vou ter que usar ele assim E Mano Gostei bastante desse Esse é Praticamente Autualmente É o último presente Eu não sei se eu vou ganhar mais Ou sim Não sei Ainda não acabou o dia Acho que agora já é 4 e meia Então Acho que tem muito dia Pela vez Então Põe a coisa Eu vou deixar um videoclipzinho aí Pra vocês Que eu gravei ontem Comemorando um pouquinho Também o meu aniversário E hoje também Então Vamos lá Como eu já previa Ia ter mais um presente Eu ganhei essa camiseta ontem À noite Então Já tá valendo Então Como digamos Último presente E se você quer ver Como ficou essa camiseta Que eu achei Mano Nossa Eu falando palavrão aqui Se você quiser ver Como ela ficou em mim Segue lá no Instagram Fael Vlogs 140 É 140 Tá certo Eu tô quase errando no Instagram Daqui a pouco eu vou tirar Obrigado pra todos aí Que me desejaram Feliz aniversário Obrigado mesmo Cara Vocês tem noção Como eu tô feliz Se você gostou do vídeo A gente já deixa o like também Se não for inscrito Já se inscreve E eu vou tentar mudar um pouquinho Da rotina aqui dos vídeos Logo logo vocês vão me ver Só não vou falar o dia Não vou falar o horário também Por causa que eu sou muito ruim Nesses lances Então Até qualquer outro dia aí Que eu apareço Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Obrigado.